Isso, e olha como tá indo rápido. Sabe o que é isso? Fazer várias vezes, viu? Fazer várias vezes ajuda. Agora que cor que é essa? Vermelho. Coloca no vermelho. Pega o outro agora. Que cor que é essa? Marelo. Marelo. Coloca no amarelo. Pega o outro agora. Verde. Verde. Sabe por que não tá encaixando? Porque o pessoal esqueceu de olhar o velcro. O velcro tá aqui embaixo. Então ele tem que pôr aqui e embaixo. Aí, colou. Agora o verde. Já colou o verde aí. Pega o azul.